O mês mal começou e já tem deixado aí vários comerciantes animados. Foz do Iguaçu supriu as expectativas de vendas. Confira a reportagem que nós preparamos para você. Ofertas, promoções, preços baixos e descontos. Essas palavras soam como música para a maioria dos consumidores. Final de ano chegando e o comércio começa a dar aquela aquecida para as compras. Principalmente porque este ano motivos para comemorar não faltam, como a Copa, Natal e Réveillon. Este ano sem as restrições do comércio e com o pagamento do 13º, Foz do Iguaçu vai encerrar 2022 com números melhores do que o ano passado. Para nós inclusive foi uma surpresa, até porque a gente não sabia se ia lançar a campanha de Natal. Uma campanha tem um custo e nós vendemos acima da nossa expectativa. Tivemos mais de 200 empresas que aderiram à campanha, estão fazendo propaganda, trazendo o consumidor para dentro dos seus comércios para poder motivar vendas. O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu, a ACIF, aponta alguns eventos que motivam o otimismo para as vendas. Nós resolvemos, como a ACIF, lançar uma campanha independente e nós temos aí mais de 30 mil raspadinhas consumidores cadastrados. Isso foi o recorde, inclusive, em relação a 2019, que tinha sido um ano espetacular. E dentro do número de vendas, a nossa expectativa, e isso vai se concretizar, a gente não tem dúvida, é um movimento em função da campanha de Natal, do comércio que aderiu a uma venda de 50 milhões de reais. O segmento de vestuários sofreu bastante com as restrições da pandemia, mas este ano, a expectativa é dobrar o quadro de funcionários em dezembro. Não dá para atender o nosso público, que vai deixar tudo para a última hora com o que eu tenho, então vou ter que dobrar o quadro de funcionários. Bom, isso fica muito bom para o comércio também, a geração de empregos, né? Sim, o pessoal trabalhando vai ter grana para gastar depois, no começo do ano vai ter gente com dinheiro. Cleice foi efetivada há pouco tempo nesta loja. Ela aproveitou a oportunidade dos famosos empregos temporários. É só se você vir se dedicar bastante, mostrar o seu potencial e pronto. Viu só? Acreditar que é possível, porque o comércio já está mostrando aí sinais positivos.